Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Sovitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Responsável pelo acesso do Atlético Goianiense em 2019, Eduardo Barroca é o novo treinador do Vitória. O acerto ocorreu na tarde desta quarta-feira em contato mantido com o presidente Paulo Carneiro. Eduardo Barroca, carioca de 38 anos de idade, é um treinador que se encaixa no perfil rubro-negro. Gosta de comandar equipes ofensivas. Ele será apresentado nesta quinta-feira, 8, e iniciará os trabalhos para estrear no sábado contra o Havaí, às 16h, no Estádio Barradão. Nome, Eduardo de Souza Barroca. Nascimento, 22 de abril de 1982. Local de Nascimento, Rio de Janeiro. Clubes 2-0-1-6-17-18, Botafogo 2-0-1-8-19, Coríntias 2-0-1-8-19, Atlético Goianiense 2-0-1-6-17-18, Botafogo Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador do canal. Visite o nosso site, ou baixe o nosso aplicativo, e assista a todos os jogos do Vitória grátis, e com imagens. Não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ajude a deixar o leão mais forte no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho